Não são os melhores orientadores de política, que eles se informem efetivamente para saber o que aconteceu no passado recente do país, o que está acontecendo hoje, de que forma determinado candidato chegou de novo à corrida eleitoral, o que ele fez, como ele saqueou o país. Os jovens precisam saber quem é esse candidato preferido desses influenciadores, senão a gente vai ter uma eleição completamente doutrinada, para usar uma palavra que a gente associa muito à juventude, infelizmente. Cristina, não é verdade que esses influenciadores, esses artistas foram contratados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles começaram essas campanhas nas redes sociais de forma que eles se escolheram, de forma legítima, eles não foram contratados, eles não estão sendo pagos para fazer nenhum tipo de campanha nas redes sociais. Eles estão simplesmente emitindo sua opinião. Eles aceitaram fazer campanha sem taxa. Da mesma forma como é legítimo que cantores sertanejos ou artistas que apoiem eventualmente o presidente Bolsonaro, também deixem claro nas redes sociais e defendam o governo e defendam a sua preferência pelo presidente Bolsonaro. Eles estão exercendo a sua liberdade de expressão. Você não preza tanto a liberdade de expressão? Então, esses artistas estão exercendo legitimamente a sua liberdade de expressão. Se eles influenciam milhões de jovens, porque milhões de jovens se espelham... Você está desvizando as minhas palavras, não, senhora? Calma aí. Você está desvizando as minhas palavras, eu não disse que ninguém... Eu não disse que ninguém, que eles não podem fazer campanha no seu palco, no seu círculo de amigos. O que eu disse é que eu não acho honesto que o Tribunal Superior Eleitoral, eu usei a palavra contrate, mas porque foram convidados a ser garotos propagandas. Eles abriram mão de cachê, olha como eles são bonzinhos. A Anitta de Bocha, até de multa, estabelecida pela Justiça, diz que vai comprar bolsa em vez de pagar multa, ou vai deixar de comprar uma bolsa para pagar multa. Uai, seu app de vídeos curtos.